Música Pra você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse pra assistir com a eletricidade a mil. Tô aqui com o Júnior, com o Roger, como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos, a verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa, a gente pode qualificar os jogadores. Bateu pro gol! Tentou e o gol vai pintar! Gol! Gol do Flamengo! Aí foi, o improviso, o giro, bola pro fundo do gol! 1 a 0 Vocês imaginam que vai mudar muito o jeitão do jogo? Eu não acredito, pelo menos nesse primeiro... Olha que boa a bola! Quase ele conseguiu! E esse, né, Kleber, é o risco de fazer a linha de impedimento, porque se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. Felipe Luiz Rodrigo Caio Bruno Henrique Diego Esse é o Gerson Vai pra jogada, de fundo Bruno Henrique! No rebote! Dominou e bateu! Futebol na Globo, aqui é emoção. Sadia, peito de frango, seu dia a dia mais saudável. Chegou, cabeceou! Pro gol! Gol do Flamengo! Flamengo! Quando baixa a confiança, a coisa fica feia, viu? Porque você, em vez de fazer a coisa mais simples, procura fazer aquela que vai te dar algum benefício e termina não acontecendo. Vem na jogada individual. Tocou a bola pra fora, arremesso lateral. O árbitro apita o final do primeiro tempo. E a bola tá em jogo pra você, ligado na Globo, começa o segundo tempo. O árbitro deu tiro de meta. Isla! Willharão! Diego! Arrascaeta! O árbitro presente já tá mais. Arrascaeta! Oito mil e cinco em três, explicadores! Se manda pro campo de ataque. Usou a habilidade, tocou boa bola Bateu para o gol Artilheiro também erra Gerson Isla Foi boa bola, hein? Parte para o campo de ataque Chegou perigosamente Artilheiro também erra Afasta, joga para longe Fica com o arremesso lateral Foi boa bola Olha que boa bola GOOOOOOOL Dentro da pequena área Cara a cara com o goleiro Com o gol Ele dá um tapa de pé direito E manda para o fundo do gol O Ilharão Gerson Vai terminar o jogo O árbitro apita Fim de jogo